O projeto de autoria do Executivo Municipal trata das diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de Tubarão em 2014. A proposta prevê um valor de R$ 270 milhões a serem arrecadados pelos cofres do município. Ao ser apresentada para apreciação dos vereadores, a proposta precisou de pelo menos 23 emendas para que o texto fosse adequado aos anseios da situação e oposição.